Estou aqui mostrando mais um vídeo para vocês. Essa aqui é uma escorredeira de porte pequeno, para passarinho pequeno. Vou dizer para vocês aqui o tamanho exato dessa gaiola. Essa gaiola de comprimento tem 31 centímetros. A largura dela tem 17 centímetros e a altura tem 25 centímetros. Como eu já falei no vídeo anterior, ela tem 700 gramas de peso. Gaiola muito maneira e muito resistente, como eu já falei. Massaroduba, madeira muito dura. Muito dura e muito boa, muito resistente. Qualquer coisa entre em contato comigo. 81 Pernambuco, 9431 3448. Fala comigo, que a gente conversa. Se vocês gostarem, deixe seu comentário lá no meu canal. E que Deus abençoe. E as bocas dessa bichinha são muito grandes também. Muito grandes. O sistema de desarmamento dela é muito fácil. Muito bom. O passarinho fica dentro. O outro vem para brigar. Cai muito rápido. Já peguei muito passarinho com essas gaiolas. Hoje eu pego e solto. Hoje eu não pego mais. Não gosto de pegar passarinho. Cada um aí fica a seu critério. Se pega ou não pega. Eu não gosto de pegar. Eu uso ela para pegar e soltar. Aqui a gente cria e preserva. Aqui a gente não pega mais passarinho. Que é onde a gente mora. É só para soltar. Só para campear, para o passarinho levar pisa no mato. Muito boa. Protege muito bem o passarinho. Está vendo? Vou mostrar ela direitinho para vocês aqui. Todos os detalhes dessa gaiola. Está vendo? Nenhuma das minhas gaiolas tem verniz. Esse selador aqui é natural. Natural. A cor da madeira. O selador é natural. Não tem verniz de cor nas minhas gaiolas. Não uso verniz. A fibra é muito boa a cor. Essa é a grande. Essa é a pequena. Então, se vocês gostarem. Deixe um comentário. Como eu já falei. Que Deus abençoe.